E esse caso lamentável aconteceu na noite de quarta-feira no barbalho centro da cidade Um homem de 58 anos estava naquele bala aí na frente tomando a cervejinha Por volta de 9 e 10 horas da noite, quando retornou para casa Encontrou o neto de 15 anos aqui na porta de casa E ele deu os conselhos para o neto Meu filho, saia dessa vida Estou sabendo que você está traficando Que você está se envolvendo com coisa errada Saia dessa vida O que o neto fez? Deu vários socos na cabeça do avô Que caiu aqui na garagem dessa residência E fingiu que estava morto Justamente para o neto parar as agressões Inclusive ainda tem marcas aqui no chão de sangue Imediatamente familiares chegaram e levaram esse homem de 58 anos para o Hospital Geral do Estado Já o neto de 15, que foi o que aconteceu Nesta quinta, ele fugiu Pegou o primeiro ônibus para Maceió Onde o pai reside A informação que a nossa equipe recebeu de que ele foi embora Então a Polícia Civil precisa com urgência investigar esse caso Porque esse adolescente tentou matar o avô Tudo isso aqui no barbalho, no centro da cidade A nossa equipe recebeu essa informação Nós estamos aqui Algumas pessoas que presenciaram o fato Preferem não gravar entrevista Porque esse adolescente seria envolvido com tráfico de drogas Do Santo Antônio, além do Carmo Essa é a informação que nós temos De que ele seria envolvido As pessoas estão com medo do que pode acontecer Então provavelmente aí A primeira delegacia deve investigar Junto com a delegacia do adolescente em Frator Ainda não, 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 não Obrigado.